As 32 marcas de álcool em gel foram avaliadas em laboratórios da Universidade Estadual de Maringá. Pesquisadores do Departamento de Farmácia e Engenharia Química fizeram os testes de qualidade. Avaliamos a rotulagem dos álcoois em gel, nós avaliamos a veracidade das informações, juntamente com o registro da Anvisa e principalmente o teor alcoólico de cada formulação. Os testes foram feitos pela UEM a pedido do PROCON de Maringá e os resultados surpreenderam. Das 32 marcas, nenhuma apresentou resultado satisfatório. 15 delas foram reprovadas diretamente, porque não protegem contra o novo coronavírus. E 17 ficaram em uma margem de segurança, mas ainda assim com resultados inferiores aos apresentados nos rótulos. O diretor do PROCON disse que os nomes das marcas só serão divulgados assim que todas apresentarem as defesas. Foi até um susto para o PROCON, né? A ideia é que seria menos o resultado negativo. Esta professora e pesquisadora da UEM disse que o consumidor consegue observar e avaliar algumas características do álcool em gel que denunciam que é de má qualidade. Se ela tiver um aspecto homogêneo, límpido, ele está ok. Alguns produtos dos quais, inclusive, nós fizemos avaliação, eles estavam tujos, apresentavam uma característica não homogênea. Esse álcool em gel precisa ser descartado. Esse álcool em gel precisa ser descartado.